Olá pessoal, neste vídeo nós vamos falar sobre uns assuntos interessantes que aconteceram nesta última semana. Vamos falar de um novo Batiku, a Batiku versão 2, a dança erótica lá na Bahia. Vamos falar sobre os parlamentares de direita que foram nos Estados Unidos denunciar as arbitrariedades e a ditadura que vem acontecendo aqui no nosso país. E isso deixou o pessoal da extrema esquerda apavorado. Parece que eles sentiram bastante. Vamos falar sobre o gabinete do ódio lulista. Existe sim, este existe de verdade, o gabinete do ódio lulista. Mas esse ninguém denuncia, esse daí está tudo tranquilo, ninguém vai fazer nada contra. Vamos falar também sobre o palestino que está se dizendo brasileiro que foi resgatado lá da faixa de Gaza, mas que na verdade é um indivíduo um tanto quanto polêmico. E nós vamos falar sobre isso também. E vamos falar que nós não poderíamos deixar de falar, não podemos, como eu disse no último vídeo, não podemos deixar cair no esquecimento. Vamos falar sobre a dama do tráfico e as suas visitas lá no Ministério da Justiça, no Ministério dos Direitos dos Manos. É todas as fotinhas que ela tirou ali com os parlamentares e agora ela está se vitimizando e está inclusive pedindo piques. Vamos falar sobre estes assuntos aqui neste vídeo. Antes eu peço a você que observe se já está inscrito aqui neste canal. Se não tiver, clique no botão inscrever-se, se inscreva, deixe seu like, faça aí os seus comentários, compartilhe também este vídeo com as demais pessoas. Se você é a primeira vez que está vindo aqui e caiu de paraquedas, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva, deixe também o seu like aí e faça também os seus comentários. Quero começar, pessoal, mostrando uma nova dancinha erótica em universidade. Esta vez lá na Bahia, na Universidade Pública da Bahia, uma nova dança erótica e diz aqui o UOL. Cantora faz dança erótica em sala de aula de Universidade Pública na Bahia. A apresentação ocorreu durante um seminário. Como que essa turma da esquerda gosta de uma sacanagem, né? Como que eles gostam de uma sacanagem? Dias atrás nós vimos aí a dancinha do bate-cu, né? Numa escola, também parece que era um homossexual que estava fazendo lá. Nada contra, mas geralmente eles põem essa diversidade. Vamos ver então a performance do indivíduo aqui, que eles dizem que é uma cantora, né? Aqui na Gazeta Brasil, ela já fala de um pouco mais claro a situação. Travesti faz dança erótica em sala de aula de Universidade Pública na Bahia. A performance fez parte do Seminário Internacional Desfazendo Gênero. Conferências, mesas redondas, simpósios temáticos, mostras artísticas e muito mais. Promovido na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Agora, vá fazer um evento de direita, sem sacanagem, fazendo coisa séria, para ver se você vai ser aceito. Eu tenho certeza que se fosse um simpósio, alguma coisa de direita, para falar de coisas sérias, numa universidade, eles expulsariam as pessoas de lá de dentro. Essa é a diversidade que nós temos hoje na educação brasileira. E vamos assistir então a performance da travesti, que eles chamam, que a UOL chama de cantora. Uma louca da morro na sua costela, é só uma brincadeira, diga, vai paixão para ela. Chama a travesti, que vai dar babado. Chama o Felipe, que vai dar babado. Vai dar certeza e novinho do trem, eu vou concordar. Para a posição. Para a posição. Pessoal, fala sério. O que que isso acrescenta na educação das pessoas? É ou não é uma sacanagem? Como que esse pessoal do PT gosta de sacanagem? Só foi eles assumirem o poder, virou essa baderna. A educação pública agora é bate-cu, é essa dancinha aí do travesti aí. É uma coisa ridícula. Povo que gosta do que não presta, igual esse pessoal da esquerda, está por nascer. Está por nascer ainda pessoas que não gostam de coisa que presta, né? Mais do que esse pessoal da extrema esquerda. É um povo nojento. Vamos falar agora de uma situação que aconteceu também durante essa semana, que foi a visita de parlamentares de direita nos Estados Unidos para denunciar as arbitrariedades que vêm acontecendo aqui no nosso país. Não precisa falar quais são, porque todo mundo já sabe. Todo mundo está vendo a perseguição que está sendo feita de um lado e do outro lado está liberado para fazer o que quiser, para visita de traficante, para tudo isso aí. Está tudo liberado. Mas se você pegar uma bandeira do Brasil e cantar o hino nacional, você já está correndo o risco de ir para a cadeia. Então, os parlamentares de direita foram lá nos Estados Unidos e denunciaram junto a alguns parlamentares ali o que está acontecendo aqui no nosso país. O Eduardo Bolsonaro diz o seguinte, parlamentares brasileiros em missão neste feriado nos Estados Unidos. Acompanhe nossas redes sociais. E aí vem aqui um vídeo que o Eduardo Bolsonaro postou aqui. Vamos assistir. Fala, pessoal. Essa delegação de parlamentares brasileiros está aqui nos Estados Unidos, na capital americana, para trazer um pouquinho da realidade do que vem acontecendo no Brasil em termos de censura, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, imunidade parlamentar para as nossas contrapartes aqui dos Estados Unidos. Estamos aqui exatamente na tentativa de que o mundo saiba que o Brasil vive um abuso pleno de autoridade. E o que nós vivemos na semana próxima, passada, votando a chamada reforma tributária, na verdade, formou-se o cerco ideológico. Nós não mudamos de um presidente para outro, mas uma mudança do regime para que o mundo saiba de todas essas censuras que nós estamos vivendo, inclusive a intervenção e o desrespeito de um poder para com o outro no Brasil. Nós estamos cientes das manifestações que estão acontecendo no Brasil. E só lembrando a vocês que na Câmara, como teve esforço concentrado semana passada, a gente está aproveitando esse feriado de 15 de novembro para estar aqui trabalhando também, pensando em representar você. Eu vi muita gente, inclusive de direita, criticando os parlamentares que foram lá denunciar essa situação que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Eu vi, inclusive, youtuber de direita criticando. O que eu acho um absurdo, porque essas pessoas estão, sim, fazendo algo muito importante para o Brasil. Eles estão indo lá denunciar tudo o que está acontecendo aqui. E, pela reação do pessoal da extrema-esquerda, deu muito certo. Deu muito certo, porque a extrema-esquerda ficou toda oriçada com isso daí. Então, eu tenho certeza que se eles tivessem participado das manifestações ontem, que nós tivemos, aliás, antes de ontem, que nós tivemos aqui no Brasil, que realmente foram muito bonitas. Eu não vou colocar as imagens aqui, porque teve alguns youtubers que colocaram as imagens aqui, por incrível que isso possa parecer, se é que ainda a gente pode se surpreender com alguma coisa, estavam tendo seus canais desmonetizados, seus vídeos desmonetizados só pelo fato de colocarem as imagens aqui do 15 de novembro, das pessoas nas ruas novamente, de forma totalmente pacífica, com bandeiras do Brasil ali, como sempre foi. Mas aí já tem, já está tendo uma censura prévia a esse respeito. Então, se esses parlamentares estivessem aqui, ia acrescentar muito nas manifestações? Iam, ia acrescentar, sim. Mas nem por isso elas iam ser maiores do que foram. E eu acho que foi um tamanho bom para o pessoal começar a retornar às ruas, já foi de bom tamanho, acho que se vocês procurarem aí nas redes sociais, aí no X, vocês vão ver aí muitas imagens das manifestações do dia 15. Mas nós não podemos criticar, aliás, muito pelo contrário, nós temos que elogiar esses parlamentares que estão tendo a coragem de ir lá denunciar isso daí, porque eles podem ser perseguidos aqui pelo judiciário que está implantando essa ditadura, aliás, que já implantou essa ditadura aqui no Brasil. E quando eu falo que isso deu muito certo, é por conta das reações que nós vemos do pessoal da extrema esquerda. Nós vamos trazer aqui alguns deles. Humberto Costa, conhecido por Drácula na lista de propinas da Odebrecht, ele ficou nervosinho. Ele disse, bolsonaristas usaram dinheiro público, está dizendo isso aqui sem provar nada, né? Mas, vamos lá. Para viajar para os Estados Unidos para encontrar com um deputado acusado de corrupção e com uma deputada que propaga desinformação e é acusada de fraudes. Já diz o ditado, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Pode um negócio desse? Um petista falando isso. Um petista como Humberto Costa, conhecido como Drácula na lista de propinas da Odebrecht, que tem como ícone do seu partido um ladrão que hoje está na presidência da República, condenado em três instâncias e descondenado pelo Supremo Tribunal Federal para se tornar presidente, ele tem a cara de pau de vir falar um negócio desse. Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. Será que o Humberto Costa tem espelho na casa dele, né? Uma outra também que ficou muito bravinha, né? Essa aqui ficou horrorizada, né? A Gleisi Hoffman, essa aqui conhecida por uns apelidinhos que a gente também conhece na lista de propinas da Odebrecht, né? Depois de se reunir com a deputada mais mentirosa do Congresso dos Estados Unidos, a caravana bolsonarista esteve com o republicano Jorge Santos, aquele mesmo que enfrenta 23 acusações por desvio de dinheiro na campanha eleitoral. É só com gente assim que eles conseguem se encontrar da mesma forma, né? Da mesma forma. Para difamar nosso país. Quem que vivia difamando nosso país? Inclusive, confessa em vídeo por aí, né? Quem é que está pagando essa farra? Perguntei isso ontem e o coordenador da caravana, Eduardo Bananinha, que é como ela chama o Eduardo Bolsonaro, ficou todo nervoso. Será que se ele chamar ela pelos codinomes que ela atende, os dois codinomes que ela atende, será que ela fica nervosinha também? E o Eduardo Bolsonaro respondeu, a amante ou coxa, né? Ou coxa, como ela atende pelos dois codinomes lá na lista de propina, né? O Eduardo Bolsonaro respondeu a seguinte forma. A certeza do serviço bem feito. Quando o pessoal da extrema esquerda sente, é porque a coisa foi bem feita. E ele está com a razão. Fique tranquila, prezada coxa ou amante. Conforme matéria do G1, te garanto que não é a Odebrecht que está nos bancando, né? E aí ele coloca aqui um tweet dela que ela fez, né? Jair mentira Bolsonaro despachou o filho deputado e mais alguns cúmplices para difamar o Brasil no Congresso dos Estados Unidos. Tudo que conseguiram foi um encontro com a deputada Marjorie Taylor Greene. Tão mentirosa, mas tão mentirosa que foi expulsa dos comitês temáticos da Câmara, condenada até por membros do seu partido republicano. E Bolsonaro ainda tem a cara de pau de registrar esse encontro em suas redes. Sentiu muito, né, amante? Espero que a nossa Câmara dos Deputados não esteja bancando esta expedição bolsonarista com dinheiro do contribuinte. É o tal da coisa, né? Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz, né? Como o PT vive fazendo esse tipo de coisa, gastando dinheiro público do jeito que eles querem gastar, aí eles acham que as pessoas também vão fazer do mesmo jeito. O Eduardo Bolsonaro colocou aqui do lado a resposta, né? Apelidos de políticos na Aldebrecht, quem é quem? Confira os apelidos e a quem se referem. Aí amante ou coxa? A Glaise Hoffman, senadora do PT. Era senadora, agora é deputada, né? Teve que se rebaixar porque ela não ia ser eleita senadora lá no Paraná, teve que ser candidata à deputada federal. Aí tem o Amarelou, tem o Amigo, que é o Luiz Inácio. E aí tem vários e vários outros, né? Que tem apelido em lista de propina. E coincidentemente, todos eles de esquerda, tá? Coincidentemente, todos eles de esquerda têm codinomes em lista de propina da Aldebrecht. Um outro caso também que o Eduardo Bolsonaro denuncia é o caso do tal do Gabinete do Ódio. A gente ficou ouvindo aí a vida inteira esse pessoal falando de Gabinete do Ódio, Gabinete do Ódio bolsonarista, e nunca foi provado nada. Nunca foi provado nenhuma existência desse tal Gabinete do Ódio bolsonarista. Mas nós temos aí pessoas, inclusive o Janones, dias atrás, escreveu um livro confessando que ele fazia fake news para difamar Bolsonaro e o seu entorno. O Janones confessou isso no livro, não deu nada para ele. E agora nós temos mais um, temos aqui um youtuber confessando que ele, sim, fazia parte do Gabinete do Ódio lulista. Dá uma olhada aqui no que o Eduardo Bolsonaro fala. O Gabinete do Ódio existe, mas na esquerda. Influenciador de esquerda, Henri Bugalho, admite que ele e outros youtubers foram pagos para atacar Bolsonaro na eleição 2022. Retornando ao Brasil, denunciarei formalmente tal absurdo na Câmara. Eu acho que toda a oposição, todo o pessoal da direita tinha que denunciar isso daqui. Ah, vai dar alguma coisa? Talvez não, talvez não dê nada, porque a gente sabe quem está julgando lá e eles têm lado. O TSE tem um lado claro, né? Tanto é que já deixaram o presidente Bolsonaro inelegível por três vezes. Mas a gente tem que denunciar, eu acho que eles têm que fazer a parte deles e denunciar esse absurdo. Vamos ver o que diz aqui o tal youtuber Bugalho. Mas ano passado eu fui chamado, junto com outros influenciadores, vários canais que vocês conhecem aqui, acompanham e admiro, nós fomos chamados para compor um projeto chamado Youtubers pela Democracia. Era uma parceria entre o YouTube e também algumas fundações que iam financiar por alguns meses alguns canais aqui importantes no YouTube para gerar conteúdo pró-democracia. Ou seja, e isso não no sentido abstrato. Pró-democracia significa pró-Lula, tá? Pró-Lula. Não no sentido assim, ai, a democracia, se ela fosse perfeita, ou a democracia quando houver revolução e, sabe, arrumarem as pendengas aqui. Não. A questão era defender o modelo atual democrático contra os arrobos autoritários do Bolsonaro. Era um projeto para defender as eleições no Brasil, para defender a urna eletrônica, para defender a lisura das eleições, para confrontar discurso golpista, para confrontar manifestantes golpistas, né, acampados na frente dos exércitos. Ou seja, era para falar sobre a democracia concreta no Brasil e como ela estava em risco diante do Bolsonaro. Então, nós, vários canais, eu acho que tinha uns 10 canais ali, não me recordo se o Galerios Feios estava lá, eu acho que eles não estavam, mas havia outros canais importantes que vocês acompanham. Inclusive, um comediante bem famosinho agora, que vive colado com os radicais, e nós fomos chamados para fazer esse projeto, recebemos uma grana importante para fazer esse projeto. Recebemos uma grana importante para fazer esse projeto. Então, o cara está denunciando, o cara mesmo está, aliás, está confessando que ele fez parte de um grupo, ele fala aqui em cerca de 10 canais do YouTube, 10 canais de YouTubers, que receberam uma grana boa para fazer, então, críticas ao presidente Bolsonaro, e a gente sabe muito bem quais foram essas críticas, e defender a democracia, que para eles é o sinônimo de Lula. Lula é sinônimo de democracia aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia. E aí, o gabinete do ódio bolsonarista é que é o problema, né? Mas essa turma aqui pode tudo. Eles podem, inclusive, confessar os seus crimes, já que isso é crime, conforme diz o Alexandre de Moraes e toda a turma lá do TSE. E aí, o que eles vão fazer? Se o Eduardo Bolsonaro, na hora que chegar aqui, ele denunciar isso daí, eles vão fazer o quê? Nada. Vão jogar numa gaveta e esquecer. E não vão fazer nada, não vão tomar nenhuma providência, porque essa turma aqui está liberada para fazer o que eles quiserem. Vamos falar agora do tal Hassan Rabi, o repatriado, o brasileiro, bem entre aspas, porque o cara é um palestino, que se diz brasileiro, e ele mal fala o português. E agora, ele foi repatriado, nossa, a imprensa deu uma repercussão em cima desse cara, meu Deus do céu. Era ele o dia inteiro na imprensa. Aí, quando o ex-presidiário foi receber lá os repatriados, nossa, ele foi o protagonista de todas as imagens que foram divulgadas. Esse tal de Hassan Rabi. Aí, aqui na Folha de São Paulo, diz o seguinte, Então, o cara chegou aqui, e chegou aqui, alguns fatos dele, algumas postagens antigas dele foram trazidas à memória recente da população. O pessoal da direita, principalmente, reverberou bastante essas postagens dele, que não são nada republicanas, e ele está se vitimizando. Uma das postagens dele é essa daqui, que a Mônica Laredo traz aqui. Hassan Rabi, um dos repatriados de Gaza, e recebido com honras por Lula, queria explodir ônibus em Israel. Um terrorista que recebe as bênçãos do Lula. Mas o Lula vive elogiando o grupo terrorista Hamas. A gente vai se surpreender com mais um terrorista que ele trazer para cá? Não queremos violência, mas acho que este é o momento certo para explodir ônibus em Israel, falava ali o Hassan Rabi. E aí está aqui a postagem dele. Está aqui a postagem dele em inglês. Ele dizendo que não queria violência, mas estava na hora de explodir uns ônibus lá em Israel. Ele apagou essa postagem aqui. O Hassan Rabi apagou essa postagem aqui. Eu não sei por que ele apagou. Se não tinha nada de errado, não tinha por que ele apagar. Podia deixá-la lá. Não, mas ele apagou por quê? Porque foi descoberto, foi desmascarado. E aí agora ele tem que se vitimizar. Ele está dizendo que está sendo perseguido. Essa turma da esquerda, toda a vida eles usam a mesma estratégia, o vitimismo e a mentira para poder se defender. Quando eles estão nas cordas, ele vem com as mentiras para acusar as pessoas que estão acusando eles. Eles querem inverter a situação. Aí nós temos aqui na revista Fórum, que essa aqui todo mundo sabe, que é uma revista de extrema esquerda, a Zambelli e mais 200 são acionados na justiça por ataques a Hassan Rabi. PF investiga ameaças. Eu tenho certeza que a PF do Flávio Dino, a Gestapo do Flávio Dino, vai investigar, sim, com certeza. E se alguém tiver feito qualquer mensagem, mandado qualquer mensagem para esse tal de Hassan Rabi, esse palestino aqui terrorista, que fala em explodir ônibus, eu tenho certeza que essas pessoas serão punidas. Olha lá se não forem presas. Mas aí a revista Fórum, o que ela coloca aqui? Coloca uma imagem bonitinha do Hassan Rabi, um coitado aqui, está com carinha de choro aqui, e coloca uma imagem da Carla Zambelli aqui com um fuzil. Ela está ali no stand de tiro, dá para ver o alvo lá no fundo, mas coloca a imagem dela com um fuzil para dizer que a terrorista é a Carla Zambelli, não é o Hassan Rabi que fala em explodir ônibus, não. A terrorista é a Carla Zambelli. O Hassan Rabi é um cidadão de bem. Na rádio Band News, a rádio Band News diz o seguinte, Hassan Rabi, repatriado de Gaza, sofre ameaças e pede proteção. Aí o que acontece, ele vem falar que está sofrendo ameaças e pede a proteção. Vocês acham que a Polícia Federal do Flávio Dino vai dar proteção para ele ou não? Com certeza, né? Com certeza que é para reverberar, para dar credibilidade, inclusive, para o que ele está dizendo, que ele está dizendo que está recebendo ameaças e que esse pessoal bolsonarista é muito perigoso e pode matar o Hassan Rabi. E ele é o coitadinho. O coitadinho do Hassan Rabi está sofrendo ameaças dos bolsonaristas. Então, vamos proteger ele, porque senão os bolsonaristas vão dar cabo da vida dele. Porque essa gente é muito perigosa. Aí é a estratégia que eles sempre usam, como eu disse, sempre usam essa estratégia. Eles se vitimizam e aí passam a pedir, inclusive, proteção policial, porque eles estão sofrendo ameaça de morte. No outro site de Extrema Esquerda do Brasil, 247, se eu tivesse... Aspas para o Hassan Rabi. Se eu tivesse ficado em Gaza com minha família, era melhor que tudo isso, diz o Hassan Rabi após ameaças. Cara, o que eu tenho para dizer para o Hassan Rabi? A porta da rua é a serventia da casa, meu amigo. Vai embora. Ninguém está precisando de você aqui, não. Ninguém está precisando. Mas eu duvido que ele vai embora. Ele vai se filiar a um partideco desse de Extrema Esquerda e talvez o próprio PT ou o PSOL, e vai ser candidato nas próximas eleições, porque o nome dele agora foi divulgado para os quatro ventos. Mas o que o pessoal da Extrema Esquerda está aproveitando para fazer com isso daqui? Está usando esse fato aqui como cortina de fumaça para esconder o caso da dama do tráfico. E nós não vamos deixar cair no esquecimento. Essa cortina de fumaça aqui não vai colar. Não vai colar. Eles estão usando como cortina de fumaça. Eles ficam buscando outros fatos, como é o caso da visita dos deputados parlamentares lá nos Estados Unidos. Eles ficam reverberando isso nas redes sociais, querendo acusar de que está gastando dinheiro público para ir para os Estados Unidos denunciar as arbitrariedades aqui. E aí ficam usando também esse caso do repatriado aqui do palestino, Hassan Rabi, para dizer que ele está sendo ameaçado, para se tornar uma cortina de fumaça para que a imprensa mude o foco dela e pare de falar sobre a tal dama do tráfico, a mulher do tio Patinhas, o chefe do tráfico lá da Amazonas. Mas nós não vamos deixar cair no esquecimento. Nós vamos continuar falando da dama do tráfico, que agora já sabemos, inclusive, que o Ministério dos Direitos dos Manos pagou, inclusive, a passagem dela e pagou até diária para ela. Pagou até diária. Imagina vocês se durante o governo do presidente Bolsonaro tivesse um ministro que tivesse pago passagem de bandido, diárias para bandido, e fazer palestrinha, pegar microfone e ficar falando abobrinha dentro de ministério. O que teria acontecido? Com certeza, não só o ministro teria caído, como o próprio presidente Bolsonaro estaria na Berlinda também. E é o que tem que acontecer quando alguém leva bandido para dentro de casa. Tem que pagar o pato, sim. E aí nós temos aqui, na Globo News, ministro Flávio Dino diz que ataques que vem recebendo é desespero político de quem está insatisfeito com o combate ao crime organizado. quer dizer, nós estamos insatisfeitos com o combate ao crime organizado, estão combatendo o crime organizado, prendendo os bolsonaristas, né? Isso aí ele está fazendo mesmo. Isso aí ele está fazendo. Mas ele está falando do crime organizado, Flávio Dino. É lá na Bahia, lá no Rio de Janeiro, o que está acontecendo. O tráfico por aí está crescendo. Nós estamos vendo aí bandidos se reunindo dentro do seu ministério, inclusive. É isso aí que nós gostaríamos que você combatesse. Você não está combatendo, você está frequentando o complexo da Maré sem nenhuma segurança. Você está indo em locais onde os bandidos comandam sem nenhuma segurança. Isso deixa uma imagem, uma mensagem, aliás, muito clara de que você pode entrar nesses lugares que você não vai correr risco nenhum e deveria correr porque você é o chefe das polícias que vão combater esses caras. Então você deveria, não deveria se sentir confortável entrando nesses locais. mas você se sente. E agora vem falar que nós estamos revoltados porque você está combatendo o crime organizado e nós estamos se vitimizando, ele está se vitimizando igualzinho, está fazendo aqui o Hassan Rabi. É a estratégia que essa turma sempre usa. No site Metrópolis diz o seguinte, veja imagens da Dama do Tráfico dentro do Ministério dos Direitos Humanos. Vídeos registrados no dia 6 de novembro, dia 6 agora, hoje é dia 17, há 11 dias atrás, mostram o Luciano e Farias em evento de combate à tortura. Esse combate à tortura aqui sempre é a tortura da polícia contra os bandidos e nunca dos bandidos contra o cidadão que torturam e matam o cidadão nas ruas por aí. Mas eles defendem sempre o bandido. despesas foram custeadas pela pasta, ou seja, pelos direitos humanos, que afirmou que participantes foram indicados pelos estados. E aí nós temos aqui as imagens da Dama do Tráfico lá dentro do Ministério dos Direitos Humanos. com o microfone na mão. Eu sou Luciano e Farias, presidente do Instituto de Liberdade do Amazonas. Se essa caravana for lá e colocar a foto de qualquer um dos privados da liberdade, seja do sócio-educativo ou do sistema prisional, vai dar um B.O. para vocês não terem noção. Quem está aqui do Amazonas? O Amazonas também vem bem. O Instituto de Liberdade do Amazonas, membro do Comitê de Prevenção e Combate à Doutora do Amazonas e também da Ação Nacional de Famílias de Presos. Vim aqui falar, na verdade, interceder ao Ministério referente à caravana. Nós sabemos que o mecanismo ainda não exige no Estado, ainda não tem aprovado, porém, o fato de não existir esse mecanismo lá no Amazonas não tem a dizer que não existam mais mazelas dentro do sistema prisional. Então, assim, venho falar... Ou seja, ela está preocupada com as mazelas dentro do sistema prisional porque ela está querendo que o marido dela tenha um conforto lá dentro da cadeia, né? Tenha todo o conforto que as visitas íntimas não existam mais e elas já estão proibidas pelo Supremo Tribunal Federal, né? E aí, ela foi lá dentro do Ministério dos Direitos Humanos para defender essas pautas e para defender bandidos. Eu entendo que os direitos humanos deveriam entender os direitos dos humanos. Bandidos que matam pessoas por conta de um celular, que matam por qualquer coisa, que torturam as pessoas de bem, os trabalhadores, isso aí não são humanos. Isso aí não são mais humanos. Então, os direitos humanos deveriam defender os direitos dos humanos. mas é o contrário. Nesse desgoverno do ex-presidiário, eles só defendem bandidos. Aqui na Revista Oeste, Dama do Tráfico se diz vítima por ser ativista dos direitos humanos. Ela vem falar que agora ela é ativista dos direitos humanos e por isso que ela está sendo perseguida. Mais uma se vitimizando aqui. Mais uma que usa a estratégia da vitimização. ONG da Dama do Tráfico aproveita a crise. Olha só até onde que ela chegou. A cara de pau dessa dama. ONG da Dama do Tráfico aproveita a crise para pedir doações via Pix. Ela está aproveitando da exposição da imagem dela para pedir Pix. ONG de Luciene Barbosa, esposa de um dos líderes do Comando Vermelho, passou a pedir doação via Pix após ser pivô de crise no governo Lula. É brincadeira ou quer mais? Ela está aproveitando da exposição, apesar de ser uma exposição muito negativa, mas para ela isso não existe, porque esse pessoal não tem noção do que é certo e do que é errado. Aliás, eles sabem o que é certo e o que é errado, mas eles escolheram já o lado errado. Então, ela está pedindo Pix. Está querendo ganhar mais dinheiro ainda. Além de ganhar com a atividade lista que ela e o marido fazem, que ela inclusive foi condenada já há 10 anos de cadeia e está em liberdade e nem tornozeleira está usando e frequentando esses locais que vocês viram, ela agora vem pedir Pix porque ela quer ganhar mais. Quer ganhar mais dinheiro. O senador Cleitinho ele deixa um recado para o ministro Silvio Almeida dos Direitos dos Manos. Ao invés de bancar viagem para a Dama do Tráfico, vou te mostrar o que é prioridade. E aí ele divulgou esse vídeo aqui para o endereçado ao ministro dos Direitos Humanos. População brasileira. Olha que um político tiver a cara de falar que o país está quebrado, vocês pegam e mostram esse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui porque o país nunca teve quebrado. Sempre tem dinheiro, é uma questão de prioridade. Vê se isso aqui é prioridade. Quer ver aqui? Ministério confirma que pagou viagem de mulher de vida do Comando Vermelho. Olha aqui, órgão do Ministério dos Direitos Humanos pagou viagem para Luciane Barbosa Farias, conhecido como a Dama do Tráfico na Amazonas. Quer dizer, tem dinheiro para eles. Tem dinheiro para bancar isso aqui, tráfico. Olha que absurdo uma situação dessa. Então, isso é prioridade? Deixa eu mostrar para o Ministério dos Direitos Humanos o que é prioridade que eu já encaminhei, já pedi audiência, já mandei para o Ministério da Saúde também pedindo, a prova o ministro disse que ia e resolveu, até agora não me atendeu, eu quero mobilizar para mostrar o que é prioridade. Olha aqui, vê esse vídeo. Olha aqui. Boa tarde, pessoal. Aqui é a esposa do ministro, eu venho através desse vídeo pedir ajuda para vocês do Brasil e a gente está aqui nos Estados Unidos há dois anos e o Chesco tem 37 anos e ele sofreu um ataque cardíaco. Aqui no hospital ele descobriu que ele tem uma síndrome burugada, uma doença que ele nasceu com ela. E eu tenho um filho de 5 anos, então posso trabalhar, o Chesco ele precisa de um tempo integral, dia e noite, porque ele não pode ficar sozinho, porque ele tem essa trágua, ele respira pelo aparelho de oxigênio e eu tenho que ficar fazendo as... Eu tenho que ficar fazendo secreção dele, fazendo aspiração nele, me perdoe, fazendo aspiração nele e ele tem que ser virado de duas em duas horas, né? Eu tenho que fazer todos os cuidados e eu não tenho condições... Resumindo, gente, pode tirar, resumindo, essa família foi para os Estados Unidos, aconteceu essa situação que aconteceu com eles, lá não tem SUS, ela não consegue mais manter, ela está vivendo de doação, ela está pedindo e implorando, pelo amor de Deus, para voltar para o Brasil, para voltar para a família dela. Eu já pedi audiência com direitos humanos, já passei isso para o Ministério da Saúde, então o Ministro dos Direitos Humanos me atende, vamos mostrar o que é prioridade desse país? Prioridade desse país é esse brasileiro com essa família que está doido para voltar para cá e não consegue. Então, pessoal, aí o que acontece, o cara era um trabalhador, estava difícil a situação aqui, ele foi trabalhar em outro país, foi para os Estados Unidos, chegou lá, teve esse problema de saúde e agora ele não tem dinheiro para bancar a sua vinda de volta para cá, mas aí, neste caso, você não encontra ninguém para trazer, você não encontra o Lula para fazer a sua politicagem em cima disso, você não encontra o Ministro dos Direitos Humanos, aí para isso não tem dinheiro, para isso não tem dinheiro, mas para trazer Palestino para cá, que queria explodir ônibus em Israel, para dar dinheiro para a dama do tráfico, para pagar a passagem dela e estadia e diária dela, para ir fazer palestrinha dentro do Ministério dos Direitos Humanos para defender bandido, como é o caso do marido dela, aí tem dinheiro, aí tem dinheiro, aí eles fazem. Para fazer dancinha dentro de universidade, como o Baticu, como essa que eu mostrei no começo do vídeo para vocês, aí tudo isso aí tem dinheiro, só não tem dinheiro para defender o cidadão de bem, aí não, aí não, aí não tem. Então, pessoal, nós estamos vivendo num país onde é uma ditadura já, isso aí é indiscutível, nós já estamos numa ditadura, e onde nós temos um governo, se pode chamar isso de governo, que só defende o que não presta, só defende o que não presta. Bandido tem que ter arma, o cidadão de bem não, o cidadão de bem não pode ter uma arma legalizada. a economia está indo de mal a pior, a nossa economia já afundou com esse ministro que só quer saber de aumentar imposto e taxar todo mundo e cobrar dinheiro e meter a mão no bolso do trabalhador, já destruiu a economia do Brasil em apenas 11 meses, já vimos aí as estatais dando prejuízo, sendo que davam lucros, tinha sempre superávit durante o governo Bolsonaro, agora está tendo déficit de bilhões, tem a notícia aí que nos últimos oito anos as estatais vinham dando lucro, aí agora só foi entrar o PT novamente e já começou a dar prejuízo, porque essa turma não sabe trabalhar sem meter a mão no dinheiro do povo, então a situação é essa, mas aí tem muita gente aí na imprensa, muitos petistas idiotas aí que continuam achando que está a mil maravilhas, e nós temos que voltar às ruas, porque nós começamos aí no dia 15, começamos a voltar às ruas, aos poucos o pessoal está perdendo medo, o Xandão tentou amedrontar todo mundo, aliás, amedrontou todo mundo com essas prisões ilegais dele aí, mas aos poucos o povo está voltando às ruas e a coisa não vai ficar assim não, até o ano que vem será um ano de eleições, nós estaremos às ruas de novo para protestar contra esse desgoverno e pedir a saída dele do poder. Pessoal, peço a vocês novamente que observem se já estão inscritos aqui no canal, se não tiver, clique no botão inscrever, se inscreva, deixe aí o seu like, faça seus comentários, nós nos vemos na próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho